Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior e estou aqui pra começar mais um vídeo Sejam todos bem-vindos ao meu canal Eu não sei se eu fiz um vídeo falando sobre Mas o meu Kickshifter não tá funcionando, né? Agora eu não lembro se eu falei Foi no dia que eu fui, que eu tava voltando de Angra Percebi que não tava funcionando, né? E agora eu fiz um teste ali, ele funcionou Falei, nossa, voltou a funcionar Aí parou de novo Aqui eu vou descer, marcha sem a embreagem, ó Não tá descendo, ó De vez em quando desce por tempo Tipo se eu der uma aceleradinha assim, ó Assim volta, ó Né? Porque facilita Mas só no Kickshifter não tá descendo Ó, vou tentar Vou Tentar passar marcha no Kick Só um minuto Deixa a gente fazer essa curva aqui Lugar lindo, velho Tô aproveitando pra fazer vários vídeos aqui Porque o lugar é muito bonito Vamos passar essa curva aqui Vamos esticar a moto pra ver se ela Vai no Kick, ó Ó, não vai Não consegui De novo Não vai Tem que usar a embreagem Então, cara Tem que levar pra concessionária Pra dar uma olhada nisso aí Que lugar lindo A F850GS A de venda é uma moto muito completa, né? E Ela vem de série, ó Com Kickshifter Mas O meu já Já era Deu problema E eu já vi relatos de outras pessoas Reclamando de problema no Kickshifter, tá? Inclusive Um inscrito me falou uma vez Pelo Instagram, se eu não me engano Que a dele tinha dado problema no Kickshifter Ontem eu conversando com o Diego, né? Que é meu amigo aqui de gramado Falou que a do amigo dele também deu um probleminha Mas era o fio É, que eu não sei se é fio, se é peça, enfim Assim que minha chave chegar Que eu ainda tô sem chave, tá, pessoal? No dia que eu for buscar Eu já vou agendar já pra Pra eles verem o Kickshifter Ver aqui o travamento do banco de novo, né? E assim Né? Será que é mais um defeito? Né? Mais um problema crônico? Kickshifter da F850? Uma pedra bem no meio da pista, cara Eita Meu Kickshifter derrapou Meu Kickshifter Meu freio ABS derrapou Eu vou tirar essa pedra aqui, mano O motoqueiro vem a milhão Pega essa pedra aí Não consegue desviar Deixa eu ver se não tá vindo ninguém ali Acho que não tá vindo ninguém, não A estrada tá bem de boa Olha o tamanho dessa pedra Se passa de moto, cara É perigoso cair Estranho, né? Pronto Deve ter caído ali, ó Provavelmente Por algum motivo, sei lá Então, né? É... Eu já ouvi alguns relatos sobre o Kickshifter, né? Será que é mais um problema crônico? Dos problemas crônicos Eu não tive nenhum Graças a Deus, né? Só aquele do barulho da corrente Que aí é todas Foi como eu falei Num vídeo que eu falei Sobre os defeitos e problemas Da F850 É... A maioria Dos que eu vi da problema Foram Nas primeiras 2019, né? A minha já é 2020 Então pode ser que muita coisa Tenha sido corrigido, né? Melhorado Mano, aqui é muito lindo Assim Não me atrapalha em nada Kickshifter Porque Eu quase não uso, pessoal Não uso mesmo Eu uso mais nos vídeos, assim Pra mostrar aqui, ó Kickshifter e tal Ó, entrou Desceu o macho agora Desceu de novo Vamos ver se vai faltar funcionar Esperar subir o giro Vou trocar em 8 mil Não foi Desceu duas marchas Porém Não subiu Agora já não quer descer mais De novo Engraçado que ali Antes de eu começar a gravar Jaquirana Ah, tá Achei que era Que só casinha aí Antes de eu começar a gravar Eu desci duas marchas E subi duas Subi pra quarta E pra quinta Agora não quer subir nenhuma Estrada top, velho Vamos brincar nas curvas Vamos sem Kickshifter mesmo Vai, Kick Eu escolho você Não vai Caraca Mano, é muito bonito aqui, cara Toda hora eu fico procurando Um assunto pra fazer um vídeo Porque é muita coisa Pra mostrar, entendeu Eu falo, meu Não tem como Eu mostrar tudo em um vídeo só Tem que ser em vários E meu pneu traseiro Tá acabando Logo, logo Tem que trocar Mas eu Quero trocar os dois Mano Quero trocar só um Mas se eu for trocar os dois Juntos Ou eu vou trocar o dianteiro Sem precisão Ou tem que esperar O dianteiro acabar Aí quando o dianteiro acabar Acho que o traseiro já tá no No arame Estou no município de Jaquirana Acho que eu falei errado O nome no outro vídeo Aqui a temperatura Deu uma caída legal, hein Nessa serra aqui Tava 20 graus Já caiu pra 16 Mano, dá vontade de ficar parando Pra tirar foto, cara Só que se eu ficar parando Pra tirar foto Não vou chegar nunca Olha essa ponte, velho Caraca, mano Olha o rio Que lindo Caraca, meu O rio do lado de lá É muito mais bonito Cheio de pedra A pessoa tá abrindo O carro aqui, né Mano Essa viagem Tá sendo muito Incrível, cara Passando por uns lugares Lindos demais Vai ser muita estrada bonita Por aqui, viu, pessoal Falei no Instagram Que eu ia pela 101 Mas acabei Porque eu ia direto Pra Urubici Mas resolvi Ir pra Monte Negro Aqui Aí tem que vir por dentro Mas vale a pena, viu Vale muito a pena Cara, que é uma das estradas mais top Que eu já passei na minha vida Sinceramente Que lugar bonito, cara Rodovia ERS 110 Deputado Júlio Rodecker Vou voltar pra Gramado Vou fazer questão de passar aqui de novo Tá me lembrando o rastro da serpente Meu, quando eu tiver tempo Eu quero vir Pro sul Assim, mas por dentro Igual eu tô fazendo aqui Ao invés de De ir por Pela 101 direto Vim por dentro das serras aqui, ó É muito mais da hora Vai demorar bem mais, né Mas aí vem sem pressa Dormindo nas pousadas Sei lá Acampando Vim por dentro Estrada muito top Mano, é bonito Tem curva Já sabe qual é a minha opinião, né Mas como eu ia dizendo, pessoal Assim, não me faz falta o Kickshifter Porque eu não sou muito de usar Porque, assim O Kickshifter da F850 Não sei, da BMW É meio fresco Que se você começar a usar ele Você tem que esquecer a embreagem Se você só tocar a mão na embreagem Ele já buga E... Querendo ou não Também Você precisa ter um costume Pra usar Mas só como assim, Junior Você precisa ter costume Pra usar o Kickshifter Não é só usar? Teoricamente, sim Mas... O que acontece Pelo menos eu, tá, pessoal É... Como eu faço vídeo gravando Eu já tenho que ter uma certa concentração De me concentrar na pista E de me concentrar no que eu tô falando Então já são duas coisas que eu tenho que alinhar Né? Tanto se você reparar Que se eu começar a correr muito Tipo assim Fazer umas curvas pesadas Geralmente eu fico calado Porque... Exige concentração, né, meu? Tem que se concentrar No que você tá fazendo É perigoso, pô E assim é o Kick Geralmente você vai usar o Kick Numa pilotagem mais esportiva Porque você usa Troca as marchas em alta Né? Enfim Você vai ter que tá concentrado ali E... Como eu sempre usei embreagem a vida inteira A minha mente Ela já quer ir direto Trocar marcha no automático Né? Na embreagem Porque, querendo ou não, pessoal Quando a gente tá Na moto A gente trabalha como se fosse mais uma peça Né? É até por isso que eu tenho um Part Number Da Volkswagen Tatuado no braço Que essa é a ideia O piloto O motorista Ele é mais uma peça Que aquilo vira automático Na sua mente Se eu tô andando aqui Trocando é com vocês Eu não preciso lembrar Que quando eu for entrar numa curva Eu preciso reduzir Porque a minha mente Ela já faz isso automático A gente meio que se torna parte da máquina Entendeu? Quando eu venho aqui Quando eu venho aqui É lógico Não vai fazer meu esticulo falando Mas quando eu venho aqui agora Tô vindo rápido Era pra ter uma curva mais fechada Mas tudo bem Tô vindo aqui Se eu ver que tem algum obstáculo Eu vou reduzir no automático Porque minha mente Ela já faz isso no automático Ela sabe Que se eu ver algum perigo Se eu ver alguma curva Eu vou reduzir Eu vou frear Quando a gente se assusta Por ver algo na pista A gente não precisa pensar Ah, eu vou frear Não Na hora que dá o medo Sua mão já vem Puf Já cutuca o freio Não é assim? Então Assim Você precisa ter isso na mente Quando vai pilotar Com o kickshifter Eu não tenho Quando eu tô com o kickshifter Usando o kickshifter Eu tenho que ficar pensando Ó Não posso usar a embreagem Aí eu vou lá e troco de marcha Não posso usar a embreagem Então você acaba ficando desconcentrado No que você tá fazendo Que geralmente é na hora De uma pilotagem Esportiva Entendeu? Onde exige mais Onde exige mais atenção E cuidado Então essa é a minha opinião Também, tá? Não sei Pode ser que também Pessoal Ah, você tá falando besteira Nada a ver Enfim Cada um tem sua opinião A minha é essa Eu Eu acabo me desconcentrando Porque eu tenho a mania De ir com a mão lá na embreagem Entendeu? Então eu fico pensando Ó Vou passar marchas Não vou usar a embreagem Não vou usar a embreagem Vai frio na cabeça Acaba tirando Minha concentração Entendeu? Mas é isso galera Esse vídeo já tá muito longo Era só pra Falar sobre o meu Kickshifter aí Que voltou a funcionar Mas parou Ó Baixou o marcha agora Ele baixou o marcha Baixou de novo Vamos ver se ele vai funcionar Pra subir Não foi Não vai Tá Tá brisado Tá doido Tá doido Enfim galera Vou ensinar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Se você não é esquecido Aproveita e se inscreve No canal Aproveitando aqui Meu Que essa estrada é muito bonita E batendo papo com vocês aí Tamo junto Vejo vocês no próximo vídeo Eu vou indo nessa E fui Tchau Tchau